E aí, seus lindos e lindas, como vocês estão hoje? Dando continuidade àquela tag que já vim falando no Instagram, Arromada no Verão. Hoje eu vou dar algumas dicas com peças da Laula 013, pra você se manter sofisticada, mesmo no calorão. É possível? É! Se liga só nessas dicas. Além de apostar nas fibras naturais, que é o grande lance de você escolher um bom look pra enfrentar o calor, o grande lance é você apostar em peças fluidas. E o que são peças fluidas? Peças fluidas são peças leves, que não ficam agarradas ao corpo, aquela peça que você se sente solta nela. Ela é fluida, ela é larguinha, ela é respirável. Tudo que tiver fluidez no calor é muito melhor. Por exemplo, saia midi rodada. Por que a saia midi rodada é tão queridinha no calor? Porque ela justamente é uma peça fluida. Ela roda, o tecido é fluido, é leve, tem movimento, não é uma coisa que fica agarrada ao corpo. E além dela ser tudo isso, ela também proporciona muita elegância, sendo que o comprimento midi te leva do escritório até um happy hour, até uma festa. Então, além dela ser super fresquinha, ela também é versátil. Uma segunda peça fluida na qual você pode apostar é uma t-shirt sem stretch, importante lembrar. Porque o stretch justamente deixa a peça agarrada ao corpo, né? Então dá aquela sensação de você estar presa, ai que calor, não quero nada agarrado em mim. A t-shirt ampla justamente faz o efeito contrário disso, ela fica ampla ao corpo, tipo essa blusa que eu tô usando. Tá vendo que ela não é agarrada em mim, ela é larga, ela é fluida. Então a peça quando ela não tem stretch, ela tem fluidez. Por isso mesmo a t-shirt fluida, sem stretch, é uma ótima opção também. E aí você pode usar com a saia midi mesmo, ou com qualquer outra peça embaixo que também tenha essa mesma proposta. Já a pantacour também é uma peça que a galera às vezes esquece, mas que ainda está em alta e que também é uma opção legal pro verão. Justamente porque a pantacour, quando ela é fluida, ela também proporciona um super conforto no calor. Aposte nas peças de linho, porque o linho é uma fibra muito legal pro verão. Além de ser natural, deixa a pele respirar, ele é super leve, fácil de lavar, seca rápido, então é tudo de bom. E falando em calças, os modelos de pantalona com fenda, que estão super em alta, fendas frontais, fendas laterais, também são super boas apostas pra você apostar agora no verão. Boas apostas pra você apostar. A LALUNA 013 possui modelos com tecidos próprios pro calor e com fendas maravilhosas. A própria fenda é um recurso legal pra você se sentir também mais arejada, né? A calça em si já é uma super opção legal e a fenda é um recurso extra pra você se sentir fresquinha. Então também é uma excelente opção, tá bom? Todas essas peças que você viu aqui estão à venda na LALUNA 013, na coleção de verão. Estou esperando por você, com preços super bacanas. Um beijo e até a próxima dica. A gente faz o efeito contrário disso. Ela fica ampla o corpo, tipo essa blusa que eu tô usando. Tá vendo que ela não é agarrada em mim? Ela é larga, ela é fluida, ela tem fluidez. Raja! Deixa a mão aí, deixa a mão gravar. Deixa a mão gravar. Não tem stretch, ela tem fluidez, né? Não, fala. 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 Legenda Adriana Zanotto